Esse é um momento muito importante da nossa administração. Chegou o momento de iniciar a demolição do mercado Josuel Filipe. Esse mercado que tem mais de 50 anos de existência, que há muito tempo precisava de ser reformado ou reconstruído. A gente conseguiu 4 milhões de reais com o governador Camilo Santana, através da parceria do nosso deputado Sarto, e graças a essas parcerias e a Deus, estamos iniciando essa tão importante e sonhada obra. Na próxima semana daremos a ordem de serviço. Essa obra demorou muito por conta da burocracia e também por conta de algum tipo de perseguição política que infelizmente atrapalhou todo esse processo. Mas com perseverança, com fé em Deus, com trabalho e com determinação, a gente venceu cada um dos obstáculos. E vamos iniciar essa tão importante e sonhada obra para a população, para os comerciantes e para o nosso povo em geral. Uma obra de muita importância para a Vazia Alegre, que foi conseguida assim pelo governo municipal, na pessoa do nosso prefeito Helder, do vice Fabrício, que conseguiu recurso junto ao governo do Estado, esta tão sonhada obra que é, para o governo de Vazia Alegre, um grande empreendimento, um grande benefício que vai de encontro ao povo de Vazia Alegre. Então é mais uma conquista do povo de Vazia Alegre através da nossa gestão municipal. Queremos agradecer a todos aqueles que colaboraram, que compreendem que este momento é para um futuro promissor, para que tenhamos assim uma obra para trazermos mais turismo e assim também mais negócios e comercialização para a Vazia Alegre. Legenda Adriana Zanotto